Vejamos como fazer um macchiato. Macchiato significa marca ou mancha em italiano, a indicar a mancha deixada pelo leite para que o barista o possa distinguir rapidamente de um café expresso. Eis como fazer um. Comece por purgar a unidade de extração e pré-aquecer o manípolo de café. Em seguida, remova-o e seque-o antes de moer. Em seguida, moa os grãos recém-torrados. Bata algumas vezes no manípolo de café para regularizar o café moído e distribuir uniformemente antes de prensar numa superfície plana. A coisa mais importante é a pressão consistente sempre e verificar visualmente se a prensa está nivelada. Use a ferramenta Razer após prensar para garantir que tenha dose correta. Controla com precisão a altura do café prensado, uma variável crítica. Coloque o manípolo de café na unidade de extração e está pronto a iniciar a extração. Certifique-se de que inicia a extração da dose colocando a sua chávena ao copo por baixo. Hoje vamos dividir a nossa dose por dois copos. Prima o botão de duas chávenas e deixe a máquina trabalhar. O café expresso deve-se ir pelos bocais após cerca de 8 a 10 segundos. O que procuramos é um fluxo que se parece com mel quente e uma cobertura de creme de café simples, puro. Em seguida vamos preparar o nosso leite. Como só precisamos de uma pequena quantidade de microespuma para esta bida, ver-te a cerca de 100 ml de leite fresco frio no jarro e texturize-o da seguinte maneira. Quando terminar, não se esqueça de purgar o vaporizador automático para limpar o restante leite no interior do vaporizador e em seguida limpa-o com um pano bem úmido. Por último, utilizando uma colher de chá, coloque duas doses de leite texturizado no café expresso para deixar a sua marca e adicionar um pouco de doçura. Saboreie! Saboreie!